o ala galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo aí a game play com essa arma aí ó ak 47 db 2 galera deve estar perguntando aqui por hora de ak db 2 é essa é isso aí galera a z8 aí depois da atualização bugou a ak db normal aquela azulzinha lá sei lá acho que é azul e tá aparecendo essa aí ó que é a ak db 2 que eu acho que é a que vai vir na atualização agora é halloween eu acho que deve ser isso bug eu não sei se eles trocaram a skin eu acho que não trocaram a skin que o nome está diferente e no e no baú ainda continuou desenho daquela outra k db lá normal eu sei que eu particularmente se eu tivesse essa k db aí na minha conta aquela antiga eu ia ficar muito puto porque ela era muito bonita cara muito bonita eu gosto muito da esquina aquela k db na minha opinião é a k db é a k mais bonita do jogo ea melhor de se jogar em termos de recolhe em termos de de skin e eu queria trazer esse vídeo mais para mostrar para vocês aí esse cara me matar aí mas para mostrar para vocês aí o que tinha acontecido tem muita gente que tem essa k aí não sabe nem o que está acontecendo de repente mudou mas fica tranquilo galera eu acho que isso é esse bug vai sair aí na próxima atualização talvez eles façam a manutenção para corrigir isso não sei não sei se vai ficar até a próxima atualização mas vai curtindo aí porque com certeza essa vai ser a próxima arma de mn aí de do dia das bruxas ela não é feia não mas eu prefiro a outra galera já queria agradecer aqui ao alan gomes alan gomes que me emprestou a conta que é o aim fox tamo junto cara brigadão aí por ter emprestado por ter confiado é nós você que assistiu o vídeo daqui já mete o like aí ó eu tô mostrando aí ó que a 47 db a skin dela ainda tá normal no baú tá vendo ó por isso que eu acho que realmente tá bugado eu acho que vai voltar ao normal foi algum erro aí da z8 aí mas vão curtindo aí vão aproveitando enquanto podem aí essa cara diferente que apareceu no baú de vocês mete o like se inscreve favorita não perde nada é nós hoje tem x1 contra youtube em curte aí fui